Perante o olhar atento dos utentes, juntaram-se pela primeira vez desde a cerimónia tomada de posse do governo. Uma de visita, a outra porque aqui trabalha há anos. Esta instituição vai, em breve eu estarei presente, receber um prémio de excelência, que é uma vaidade para todos nós. E quando me convidaram para ir assistir à entrega do prémio de excelência, aliás já fui, a outra foi aí precisamente que começou o convite, a entrega do outro prémio de excelência, eu disse, eu não estou presente sem conhecer a instituição. Essa é a minha regra desde sempre. E portanto o convite para eu vir ver primeiro o trabalho que aqui se faz surgiu automaticamente. O prémio de excelência será recebido a 12 de julho e distingue o trabalho aqui feito desde 1976. Foi nesta data que foi criado, por pais e técnicos da área, o Centro de Educação para o Cidadão Deficiente de Miracintra, uma cooperativa de solidariedade social que tem nos tempos difíceis que aí vêm. Mesmo com a colaboradora de peso que tem aqui? A nossa colaboradora, a nossa colaboradora de peso é uma colaboradora que está connosco há 11 anos e que tem sido uma pessoa, uma profissional e uma amiga. Estou certa que vai ter a preocupação de transmitir ao seu meio envolvente as preocupações que não serão só as das crianças, jovens, adultos, famílias, pessoas com deficiência do Conselho, mas que vai ser uma preocupação a nível nacional, porque essa já era a sua preocupação muito antes de ser agora uma colaboradora de peso. Eu não sei o dia da manhã, mas com toda a certeza e com toda a humildade, terei todo o gosto em continuar na instituição. Que dá apoio neste momento a 1.500 utentes.